Aleluia, glória a Deus, boa noite irmãos, boa noite, aleluia, boa noite, aleluia, você falou com o irmão do seu lado, com a pessoa que está atrás de você, desejo boa noite, desejo um bom culto, bom culto, vamos cultuar o nosso Deus, Aleluia, tenho grandes expectativas para esta noite, gere também, se você ainda não sabe o que esperar, espere algo de Deus, Aleluia, você pode abrir a sua Bíblia, no Salmo 23, Aleluia, glória a Deus, Aleluia, Salmo 23, Glória a Deus, Aleluia, eu quero ler com vocês, na verdade, apenas o versículo 6, é verdade que todo salmo é muito inspirador, mas, colocando os nossos olhos aqui no versículo 6, diz, Deus, sei que a bondade e a fidelidade, me acompanharão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor, enquanto eu viver, só olhando para esse versículo, e você pode olhar um pouco para a sua vida, e ver como a bondade e a fidelidade do Senhor tem te acompanhado, nos momentos mais difíceis, você não está caído mais, você conseguiu se reerguer, e você está aqui, Ele te fez forte, te fez vitorioso, te fez valente, isso é bondade e a fidelidade do Senhor, te acompanhando, mas também diz aqui, e viverei na casa do Senhor, enquanto eu viver, por toda a minha vida, e eu gostaria até de falar, na verdade, esse versículo, e eu viverei na presença do Senhor, todos os dias da minha vida, nós sabemos agora que Deus não habita mais em templos feitos por mãos, Ele habita dentro da gente, e nós habitamos dentro dEle, Ele em nós, e nós nele, então você pode dizer, Senhor, eu vou viver na sua presença, todos os dias da minha vida, enquanto eu viver, eu vou viver na sua presença, nada escapa dos olhos dEle, todos os detalhes Ele pode ver, e Ele sonda o seu coração nesta hora, como você está, como você olha, como você pensa, então torne o seu coração nesta hora para Ele, entregue a Ele o seu coração, o seu cântico, o seu louvor e a sua gratidão, amém? Vamos orar, vamos começar orando, Senhor Jesus, eu quero te agradecer por este culto, quero te agradecer por cada irmão que está aqui, cada visitante, obrigado porque o Senhor tem grandes coisas para esta noite, e nós também, Pai, temos grandes expectativas, nós esperamos grandes coisas, e nós queremos te dar o nosso melhor, nós queremos te dar o nosso melhor nesta hora, nós viemos com o melhor que nós temos, nós viemos com o que nós temos de mais excelente, a nossa vida, o nosso louvor, as nossas vidas por completo, ao Senhor, somente ao Senhor, toda honra, toda glória, somente ao Teu nome, Jesus, somente ao Teu nome, Jesus, obrigado porque o Senhor nos levou de volta para casa, e agora nós podemos viver para sempre na presença do Senhor, para sempre na Sua presença, o Senhor é o nosso sumo sacerdote, e o Senhor ofereceu o Seu sangue de uma vez por todas pelas nossas vidas, nunca mais nós vamos precisar, nunca mais nós vamos precisar que alguém ofereça o sangue por nós, pois o Senhor já fez isso, o Senhor já nos redimiu, o Senhor já nos salvou, e o Senhor nos colocou em uma posição de justiça, esse dom da justiça, Jesus, que o Senhor conquistou para nós, não é algo que nós podemos comprar, não é algo que nós podemos nem merecer, mas o Senhor já comprou para nós, na cruz do Calvário, esse dom da justiça, obrigado, essa posição, e é por isso que nós vamos louvar ao Senhor, com nossos corações abertos, Santo, Santo é o Teu nome, Jesus, Santo, Santo é o Teu nome, Jesus, Santo, Santo e Santo e Santo, Santíssimo, 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 seja entronizado nesta noite, Jesus, seja entronizado nos nossos louvores, Jesus, aleluia, não há lugar melhor do que esse, 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 Tua presença é o meu lugar, Tua presença é o meu lugar, na Tua presença, na Tua presença, os medos se vão, aleluia, na Tua presença, os demores se vão, Tua presença, os demores se vão, aleluia, na Tua presença, os demores se vão, aleluia, na Tua presença, os demores se vão, aleluia, na Tua presença, os demores se vão, aleluia, 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 alelu E a alma descansa, esse é o meu lugar E esse é o meu lugar Só igreja, não há lugar melhor do que esse Não há lugar melhor do que esse Isso aí, aleluia, aleluia Não há lugar melhor do que esse Te exaltamos, Jesus Tua presença é o meu lugar Tua presença é o meu lugar Na Tua presença os medos se vão Oh, eu sei Na Tua presença os demores se vão Tua presença é o meu lugar Eu sei, Senhor Tua presença é o meu lugar Na Tua presença eu encontro segurança Na Tua presença eu encontro segurança Na Tua presença minha alma descansa Esse é o meu lugar Esse é o meu lugar Posso dançar Posso dançar Posso dançar na Tua presença Posso correr na Tua presença Eu posso rir na Tua presença Posso gritar na Tua presença Esse é o meu lugar Esse é o meu lugar Aleluia Aleluia Esse é o meu lugar Esse é o meu lugar O tempo todo Aleluia Aleluia Esse é o meu lugar posso dançar Posso dançar Posso dançar na Tua presença Posso correr na Tua presença Eu posso rir na Tua presença Posso gritar na Tua presença E você pode viver nesse lugar o tempo todo Nessa presença Aleluia, você tem alegria o tempo todo Você pode dançar o tempo todo Você pode rir o tempo todo Aleluia Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Aleluia, 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 aleluia Obrigado Jesus, é permanente, aleluia Oh glória, você pode se alegrar, diga Posso dançar na tua presença Posso correr na tua presença Eu posso rir na tua presença Posso gritar na tua presença Esse é o meu lugar Esse é o meu lugar Você pode se alegrar, você tá feliz com isso Esse é o meu lugar Posso dançar na tua presença Posso correr na tua presença Eu posso rir na tua presença Posso gritar na tua presença Esse é o meu lugar Ele é a minha casa Oh meu abrigo Oh meu abrigo Oh meu abrigo Oh meu abrigo Esse é o meu lugar Oh meu abrigo Diga com o pé Ah, 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 ah Aleluia, aleluia, todo mundo sorrindo, sorri para o irmão que está do seu lado Você é feliz, irmão, o sangue de Jesus custou muito caro Aleluia, obrigado Jesus pelo preço que o Senhor pagou na cruz Aleluia Aleluia Com as palmas É pouco, é muito pouco Tem muito mais pra acontecer comigo É grande, é muito grande Cada promessa que eu tenho em Cristo É pouco, é muito pouco Tem muito mais pra acontecer comigo É grande, é muito grande Cada promessa que eu tenho em Cristo Obrigado Jesus, te louvo Pelo preço pago no Calvário Obrigado Jesus, te louvo Pelo preço pago no Calvário Vamos lá, gente Oh, 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 oh.. Oh, oh, oh.. Oh, oh, oh.. É pouco É pouco, é muito pouco Tem muito mais pra acontecer contigo É grande, é muito grande Cada promessa que eu tenho é em Cristo É pouco, é muito pouco Tem muito mais pra acontecer Eu sou da fé e eu creio É grande, é muito grande Cada promessa que eu tenho é em Cristo Obrigado Jesus, te louvo Pelo preço pago no Calvário Obrigado Jesus, te louvo Pelo preço pago no Calvário Pequeno, muito pequeno É o inimigo diante do Deus vivo Gigante, muito gigante É o ágil que está aqui comigo Pequeno, muito pequeno É o inimigo diante do Deus vivo Gigante, muito gigante É o anjo que está aqui comigo Obrigado Jesus de louco Pelo preço pago no calvário Obrigado Jesus de louco Pelo preço pago no calvário Obrigado Jesus de louco Pelo preço pago no calvário Obrigado Jesus de louco Pequeno, vamos lá mais uma vez Pequeno, muito pequeno É o inimigo de atitude Eu sigo gigante, muito gigante É o anjo que está aqui comigo Obrigado Jesus de louco Pelo preço pago no calvário Obrigado Jesus de louco Pelo preço pago no calvário Mais uma vez Obrigado Jesus de louco Pelo preço pago no calvário Obrigado Jesus de louco Pelo preço pago no calvário 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 Obrigado Jesus, te louvo Pelo preço... Diga, diga, diga Obrigado Jesus, te louvo Pelo preço pago no Calvário Obrigado Jesus, te louvo Pelo preço pago no Calvário Aleluia! 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 Graças a Deus! Bendita é o Senhor! Glória! Glória a Deus! Glória! Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixar Sei que há de existir Sei que há de existir Um novo amanhã Preparado pra mim A Ti eu vou clamar A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Tu és a fonte Sempre há de existir Aos Seus braços Onde encontro o meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Aleluia Tu és a fonte Senhor O Senhor é O Senhor é a fonte Tudo que eu preciso está no Senhor Vamos dizer mais A Ti eu vou clamar A Ti eu vou clamar A Ti eu vou clamar Tu és a fonte Tu és a direção Preparado pra mim Você pode saltar do lugar Onde você está Preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso Preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés Onde encontro o meu refúgio Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso Sou pra viver Eu me rendo aos Teus pés Eu me rendo aos Teus pés Onde encontro o meu refúgio Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor Aleluia Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Jesus Diga aí Diga com todo o seu coração Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Jesus Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Você precisa de outra coisa Pode parecer que você precisa de outra coisa Pode parecer que você precisa de outra coisa Eu me rendo Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso Eu me rendo aos Teus pés 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 Jesus Eis-me aqui Eu me rendo aos Teus pés Eu me rendo aos Teus pés Jesus Hoje encontro meu refúgio Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Jesus Jesus Eis-me aqui Jesus 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 Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Aleluia Aleluia Eu não quero mudar a ordem das coisas De forma nenhuma Muito embora não sejamos religiosos Deus se move onde há ordem Amém? Eu já quero logo no começo Logo dizer pra você Se você ainda não experimentou A saciedade que há Em Cristo Jesus Essa é a tua oportunidade Nessa noite Não saia daqui Sem se decidir ao lado de Cristo Amém? Já falei logo no começo Tenho dito Amém? Há uma saciedade em Cristo Em que embora o inimigo As circunstâncias Querem mostrar Que existe um vazio Em Cristo Jesus Há uma saciedade plena Querendo tudo Que eu e você Precisamos É Jesus Cristo Existiu um vazio Dentro de mim Que quando aceitei Jesus Eu fui completamente Preenchido Aleluia E o inimigo Não tem poder Sobre a minha vida Quando ele já começa A lançar as mentiras dele Eu já sei Que é mentira Amém? E em pé mesmo Você pode abrir a tua Bíblia Em Deuteronômio Capítulo 8 Aleluia Porque está chegando Aquele momento E você já começa A se alegrar Oh Aleluia Está chegando Aquele momento Oh Glória Aleluia Deuteronômio Capítulo 8 A partir do versículo 17 A gente vai ler o 17 E o 18 Deuteronômio Capítulo 8 Versículos 17 e 18 Depois do período de cânticos Quando eu venho pra cá Dirigir Minha voz fica assim Eu me largo mesmo Diz assim A partir do versículo 17 Não digas Pois do teu coração A minha força E o poder do meu braço Me adquiriram Estas riquezas Versículo 18 Antes Te lembrarás Do Senhor Teu Deus Porque é Ele O que te dá força Para adquirir as riquezas Para confirmar Sua aliança Que sob juramento Prometeu A teus pais Como hoje se vê Oh Aleluia É Ele Que me dá força É Ele Que te dá força Aleluia Ele não retém Querido Ao contrário Ele te dá força Aleluia Diga quem está do teu lado Assim Você é forte O Senhor O Senhor é quem te dá força Para adquirir riquezas Aleluia Sabe querido Eu tenho andado hoje Sobre uma palavra Que não é na força Do meu braço Hoje à tarde Eu recebi essa palavra Do meu pastor Foi como um bálsamo No meu coração Aleluia E eu me alegro Querido com isso Eu me alegro Você se alegra Então saia do teu lugar Alegre e feliz E venha 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 aqui na frente Porque chegou o momento Aleluia Venha digimar E ofertar ao Senhor Aleluia Os que receberam a abundância da graça E o dom da justiça Reinarão em vida Os que receberam a abundância da graça E o dom da justiça Reinarão em vida Por meio de Jesus Que nos salvou Por meio de Jesus Que nos amou Por meio de Jesus Que nos chamou Para reinar 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 em vida Reinar Reinar em vida Diga eu nasci Eu nasci para reinar 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 em vida Reinar Reinar em vida Os que receberam Os que receberam a abundância da graça E o dom da justiça Reinarão em vida Os que receberam a abundância da graça E o dom da justiça Reinarão em vida Por meio de Jesus Que nos salvou Por meio de Jesus Que nos amou Por meio de Jesus Que nos chamou Para reinar 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 em vida Reinar Reinar em vida Diga eu nasci para reinar Eu nasci para reinar 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 em vida Reinar Reinar em vida Para reinar Para reinar Reinar em vida Foi pra isso que eu nasci em Jesus Em Jesus, a minha vida Tem paz, amor, alegria Plenitude na vida de Deus Eu nasci para reinar Reinar, reinar em vida É a verdade, nós cremos e assuntos errados Aleluia Reinar, reinar em vida Eu nasci para reinar Aleluia, te damos graça Senhor Porque o Senhor é quem nos sustenta O Senhor é a nossa fonte inesgotável Muito obrigado, ó Pai Porque o Senhor tem nos sustentado Em todos os dias Muito obrigado, porque o Senhor é um Pai geloso Eu declaro celeiros fartos Na vida dos meus irmãos Celeiros fartos Na vida dos meus irmãos Plenitude de vida Em nome de Jesus, amém E amém Ainda em pé, querido, eu quero que você fique muito atento Eu quero saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez Eu quero só que você acene assim com o braço Alguém que nos visita pela primeira vez, amém Fique atento, querido Olha lá, olha lá Amém, glória a Deus Você que está perto, dá um abraço Aleluia É uma alegria receber você aqui Aleluia, glória a Deus Que maravilha Sem mais delongas, eu quero convidar o pregador dessa noite O ministro dessa noite Eu amo muito esse ministro Eu tenho dito que quando crescer Eu quero ser igual a ele Amém, eu te amo, pastor Leandro Glória a Deus Homem de Deus Aleluia Quantos amam o Senhor Feche seus olhos Há uma unção disponível neste lugar, meu irmão Não fique esperando por mim Você pode adorá-lo A vida dele está dentro Aleluia Te amamos, Senhor Te amamos, Senhor Reconhecemos o Senhor nas nossas vidas Reconhecemos que foi o teu amor que nos alcançou, Pai Reconhecemos que foi o Senhor que nos escolheu Podemos nos alegrar Podemos nos alegrar porque foi o Senhor que nos escolheu Foi o Senhor que nos amou primeiro Aleluia Obrigado, Senhor Você pode abrir os seus lábios porque crente abre os lábios Os tímidos não herdarão o reino dos céus Abre os seus lábios Não tenha vergonha agora do irmão que está ao seu lado Que ele vai ouvir Mas diga para o Senhor o quanto ele é importante para ti Aleluia Ele conhece a sua vida e o seu coração E sabe como você entrou aqui neste lugar nesta noite E só ele é Deus para fazer você sair de outra forma De forma diferente deste lugar Aleluia Aleluia Há um poder disponível quando a igreja entende Começa a louvar e adorar o nome dele Aleluia E aí onde você está Você pode receber aquilo que você veio Clamar ao Senhor Aleluia Há 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 Obrigado, Pai Aleluia Rendemos nossas vidas a ti, Senhor Rendemos a nossa alma a ti Os nossos sentimentos e emoções Nós levamos cativos a obediência a tua palavra Jesus Cristo Aleluia Somos controlados pelo teu Espírito Se somos guiados pelo Espírito de Deus Somos filhos de Deus E nós somos filhos de Deus Por isso somos guiados pelo Espírito de Deus Aleluia Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade De não permanecermos mais Vivendo a mesma vida Mas o Senhor nos dá a oportunidade e o privilégio De a cada dia experimentar da tua bondade e fidelidade Como nós cantamos hoje Certamente que bondade e misericórdia Me seguirão Aleluia Certamente que bondade e misericórdia Me seguirão Aleluia Aleluia Se você ler o Salmo 23 Você vai ver Que pra que bondade e misericórdia Te sigam Você tem que declarar O Senhor é o meu pastor E nada me faltará E aí lá no versículo 6 Certamente bondade e misericórdia Me seguirão Aleluia Prepara-me uma mesa perante os meus inimigos Aleluia Tem situações que parecem que A pressão é tão grande Que nós pensamos assim Já está acabado E agora essa aí o diabo ganhou Você já pensou assim? Eu já pensei assim Eu não permaneci Nesse pensamento Mas eu já pensei assim Aleluia Mas graças a Deus Pelo Espírito Santo Porque Ele faz Nos lembrar Ele te lembra Ei Eu sou o teu Deus Eu sou aquele que te fortaleço Que te ajudo E que te sustento Com a minha mão Com a minha destra fiel Aleluia E aí o Salmo 23 Diz que Ele prepara uma mesa Na presença dos seus inimigos Os seus adversários E aí nessa hora Quando você está pensando Ei Essa não vai dar É onde o Espírito lembra Tem uma mesa preparada Tem uma mesa preparada Na presença dos seus inimigos E o que você vai fazer? Você pode desfrutar dessa mesa E celebrar o Senhor Aleluia 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 Amém Aleluia Aleluia Meus irmãos O fato De nós declararmos Que o Senhor É o nosso pastor E nada nos faltará Era para a igreja Já estar Glorificando Correndo Pulando Saltando de alegria Você pode se assentar Aleluia Fica só Teclado aí Deus é bom em todo o tempo Aleluia Aleluia Que amor é esse Oh Deus Aleluia Que amor é esse Senhor Obrigado Algumas pessoas estão Estão se familiarizando Com a igreja Estão se achegando Visitando Não pela primeira vez Mas pela segunda Terceira Ou por aí vai E Eu não vou ministrar Sobre isso Mas eu só quero Falar rapidamente Sobre Nós estamos Na nova aliança E a forma de adorar Mudou Amém Tem um cântico Que eu gostava muito De cantar Mas quando eu entendi Que a forma de adorar Mudou Falei Ô Senhor Agora eu já vou Posso até cantar Mas o entendimento mudou E talvez você lembre Desse cântico Ademar de Campos Que cantava ele E o cântico falava assim Como fez Davi Diante do Senhor Com toda a força Eu cantarei Perante o rei Dos reis Aí vai Como o Miriam fez Com seu tamborim Eu aplaudirei E dançarei Isso era na velha aliança Onde as pessoas Onde as pessoas Não tinham o Espírito Santo Dentro Então elas Elas tentavam Alcançar a Deus Com a força delas Por isso que batia palma Achando que estava adorando Mas não estava Mas era na Antiga aliança Por isso que muitas vezes Dançavam Achando que aquilo Era uma forma de adoração Mas hoje nós estamos Na nova aliança E a nova aliança A adoração é Em Espírito E em verdade Aleluia Você pode expressar Sua alegria Você pode expressar Sua adoração Correndo Pulando Rindo Se ajoelhando Chorando Mas ela começa No Espírito Se eu não começo A adorar a Deus No Espírito Isso não é adoração Se você está esperando Sentir algo de Deus Aqui para começar A adorar Você vai perder O seu tempo Você vai continuar Vindo nos cultos E vai continuar Com a mesma cara Que muitas vezes Você olha para quem Está ministrando aqui E nós não entendemos Por que você continua Com a mesma cara A adoração É em Espírito E em verdade Aleluia Então quando eu entendo Que eu fui recriado Que meu Espírito Foi recriado Que eu nasci de novo Que eu tenho a vida De Deus em mim Eu posso adorar a Ele Exaltar a Ele Glorificar o nome dEle Louvar a Ele Me alegrar Me ajoelhar Correr E aí você pode expressar Da forma como você quiser Porque nós temos liberdade E onde o Espírito de Deus está Nós somos livres E há liberdade Para nos manifestarmos Aleluia Mas conforme a Bíblia E se eu bater palma Não está subindo Como adoração Você pode bater palma Mas não está subindo Como adoração Aleluia Quem está fazendo rema No segundo ano Você vai ouvir Um pouco mais sobre isso Aleluia É uma matéria Que vai explicar Algumas coisas Relacionadas a isso Estou falando Que é algo que Eu percebo Às vezes Que pessoas estão esperando Se você veio para cá Você pode vir com a expectativa Mas venha com a expectativa De dar A Deus o seu louvor A sua adoração Venha com a expectativa De dar Ao seu irmão O seu abraço A sua alegria O seu amor Porque aí sim Você vai receber do Senhor Aleluia O evangelho Que nós temos aprendido Que a palavra nos ensina Que Jesus Deixou ensinado para nós Não é o evangelho egoísta Onde eu só quero Para mim Para mim Para mim Aleluia Aleluia Quando começarmos A exercitar Pensar mais E orar pela vida Do meu irmão E pensar mais No problema dele O seu problema Vai ser resolvido Quantas vezes Você já pensou Que o seu problema Era como se O seu sofrimento Fosse o maior sofrimento Da face da terra E não existe Ninguém no mundo Que esteja sofrendo Como Você já pensou assim? Talvez sim Aleluia Mas eu quero dizer Para você Sofrimentos Estão se passando Por todos Os nossos irmãos Por esse mundo Alguns Estão sofrendo Porque Não estão andando Em conformidade Com a palavra Vão sofrer Agora mesmo Pode ter pessoas Que estão Orando Ou ministrando A palavra Em um determinado lugar Que muitas vezes Pode estar até De forma escondida Porque se souberem Vão morrer Isso é um sofrimento Meu irmão E eu e você Estamos aqui Aleluia Na cidade de Vitória Você está sentado Numa cadeira Provavelmente você Não andou Oito horas Para vir para o culto Alguém andou Saiu de casa De manhã cedo Para chegar aqui No culto Como muitas pessoas Na África fazem Saem de manhã Para chegar à noite No culto E aí você vê Quando passa vídeo Da África O povo está celebrando Sorrindo Celebrando Cantando E o que que tem lá Calor e terra No chão Muitas vezes E você ainda Está reclamando Do frio Do ar-condicionado Ou está pensando nele Compre uma luva Blusa Aleluia Cachecol Glória a Deus Aleluia Abra sua Bíblia Em Gênesis No capítulo 2 Oh pai Tu és maravilhoso Gênesis capítulo 2 Versículo 16 Os acharam O Senhor Deus Lhe deu esta ordem De toda a árvore Do jardim Comerás Livremente Mas da árvore Do conhecimento Do bem Do mal Não comerás Porque no dia Em que dela Comeres Certamente Morrerás Isso foi a palavra De Deus Para Adão Naquele momento Qual foi a palavra De Deus Para Adão Adão Em várias árvores No jardim De todas Do fruto Delas Você pode comer Menos Da árvore Do conhecimento Do bem Do mal Porque no dia Em que você comer Da árvore Do conhecimento Do bem Do mal Certamente Você vai Morrer Capítulo 3 A serpente Versículo 1 Mais sagar Que todos os animais Selváticos Que o Senhor Deus Tinha feito Disse a mulher É assim Que Deus Disse Não comereis De toda A árvore Do jardim Aleluia Eu quero dizer Algo pra você Muitas vezes Nós estamos Passando por Esse dilema Aqui no Senhor Quando você Conhece a palavra E a palavra Diz algo A seu respeito A palavra Diz algo A meu E a seu respeito Amém A palavra Diz que Nós somos Filhos de Deus A palavra Diz que Qual é o pai Que se o filho Lhe pedir um pão Vai lhe dar uma pedra Tem algum pai aqui Que se o filho Pedir pão Você vai dar uma pedra Pra ele E vai falar assim Meu filho Vê se você Dá valor Toma uma pedrinha aqui Começa a mastigar Quando você estiver Dando valor Eu vou te dar o pão Se o filho Pedir um pão O pai vai dar o que? Dois pães Dez pães Sim ou não? Não é esse? Normalmente O coração dos pais Aleluia Quanto mais quem? Quanto mais eu e você Por que? Na nova aliança Não foi porque você É mais bonito Do que quem estava Na velha Aliança Foi porque você Está vivendo nesse tempo Onde Jesus veio Morreu Foi sepultado Ressuscitou Vive Está a destra de Deus Intercedendo por você E por mim A palavra diz Que eu e você Nós estamos aonde? Aonde você está? Você lembra? Assentados com Ele Não, acho que você Não entendeu não Meu irmão É nessa hora Que você tem que lembrar Da mesa Na presença Dos seus inimigos Aleluia Aleluia Nessa hora Você lembrei Problema Inferno Eu estou assentado Com Ele Nas regiões Celestiais Ei É Eu não estou Correndo atrás De uma benção Eu já sou Abençoado Pessoas estão Correndo atrás Da vitória Ó Vou para aquele lugar lá Que lá Você vai receber A sua vitória E vai receber Sua benção Se você começar A ler a Bíblia E conhecer mais de Deus Você vai entender Que você já é Vitorioso E abençoado Aleluia Aleluia Deus disse para Adão Não coma Da árvore do conhecimento A palavra de Deus Para Adão Naquele contexto Na história Era A árvore do conhecimento Você não Do bem e do mal Você não pode comer O que Adão fez? Achou que Deus estava mentindo Ou não confiou plenamente Porque ele comeu Interessante que A serpente diz É certo que se vocês Comerem O fruto da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Vocês vão morrer Ela fala assim É certo que vocês Não vão morrer E quantas situações Que você tem ouvido A palavra Quantas situações Que você tem conhecido O conhecimento Tem chegado a sua vida Do que você é em Deus O que a palavra De Deus diz Na circunstância A seu respeito E aí se levanta Uma voz E diz assim Ei É certo que isso Não vai funcionar Ei É certo que esse negócio De visão De rema De declarar Não funciona Para todo mundo Aleluia Aleluia Nós podemos Nós podemos nos posicionar E não fazer Como Adão Adão não tinha O Espírito Santo Na verdade Naquele momento Ainda tinha Ele tinha a natureza De Deus Dentro dele Aleluia Depois que saiu Então a natureza De Deus Estava dentro dele E o interessante Que o conhecimento Do bem e do mal Não precisa vir Você não precisa Conhecer Você não precisa Estudar As coisas ruins Para saber Que elas existem Vou repetir Um exemplo Que eu já Já falei aqui Eu aprendi isso Com o pastor Eliseu Na aula do rema Aleluia Para a pessoa Que lida com o dinheiro Por exemplo No banco central Ela não precisa Pegar a nota Falsa Ela só pega a verdadeira E na verdadeira Ela estuda Ela passa o dedo Ela passa o dedo E aí Ela consegue Perceber De tudo Qual é Qual é A verdadeira Quando chegar A falsa Olha lá Essa aqui é falsa Sem dúvida Aleluia Quando eu conheço O que é verdadeiro Quando eu conheço A verdade Quando chegar Algo falso Por dentro Você vai sentir Um sinal vermelho Dizendo Opa Tem alguma coisa estranha Que não está encaixando Tem alguma coisa errada Nisso aí Aleluia Você crê que Deus Pode transformar Qualquer situação Aleluia E você sabe Que Se nós Começarmos A comparar E Deus não te chamou Para você ficar Comparando a sua vida Com o seu irmão Amém Mas nós temos Essa tendência Muitas vezes De ficar comparando Você tem que guardar A sua mente Para evitar Ou não ficar Comparando a sua vida Com o seu irmão Como assim Ah porque que ele Que não vai muito No culto E tudo E aí ele recebeu Uma benção Uma vitória E eu que estou todo dia lá Nada mudou Isso é uma comparação Ah porque que eu Que naturalmente falando Eu falo melhor E tudo Mas quem foi promovido Para aquele departamento Foi aquele outro irmão lá Deus conhece o coração De cada um Amém Quando nós tivermos Alinhado nosso coração Na motivação certa Com a palavra Quando estivermos Conhecendo a palavra Crescendo nesse conhecimento E na graça As coisas começam A romper E a se cumprir Na sua e na minha vida Você crê nisso? Abra sua biblioteca Capítulo 9 Aleluia Quero ler com você Capítulo 8 Um pouquinho antes do 8 Para a gente chegar no 9 Você vai para Atos capítulo 7 Versículo 54 Ouvindo eles isto Enfureciam-se no seu coração E rilhavam os dentes Contra ele Mas Estevão Cheio do Espírito Santo Fitou os olhos no céu E viu a glória de Deus E Jesus Que estava à sua direita E disse Eis que vejo Os céus abertos E o Filho do Homem Em pé À destra De Deus Eles porém Clamando Em alta voz Taparam os ouvidos E unânimes Arremeteram contra ele E lançando-o Fora da cidade O apedrejaram As testemunhas Deixaram suas vestes Aos pés De um jovem Chamado Saulo Aleluia E apedrejavam Estevão Que invocava E dizia Mata todo mundo É isso que está escrito É que Estevão A oração de Estevão Era essa Não Aleluia Senhor Jesus Recebe O meu espírito Então Ajoelhando-se Clamou Em alta voz Senhor Não Lês Imputes Este Pecado Com estas Palavras Ardomeceu Versículo 1 Do capítulo 8 E Saulo Consentia Na sua morte Capítulo 9 Versículo 1 Saulo Ao aproximar-se De Damasco Subitamente Uma luz do céu Brilhou ao seu redor E caindo por terra Ouviu uma voz Que lhe dizia Saulo Saulo Por que Me persegues? E ele perguntou Quem és tu Senhor? E a resposta foi Eu sou Jesus A quem tu Persegues Para por aí Depois E nós vamos continuar Você sabe Que Saulo Era Judeu Da tribo de Benjamim Fariseu E segundo ele Mesmo Ele fala Na idade dele Ele sobrepujava Os jovens Em termos de conhecimento E de firmeza Naquilo que ele vivia Na religião Nós lemos No capítulo 8 Que ele consentiu Com a morte de Estevão Porque ele acreditava Que o que eles Estavam pregando Que era O povo do caminho Que era Jesus O caminho Eles estavam pregando Uma blasfêmia Ou qualquer coisa assim Então na concepção dele Esse povo está errado E eu tenho que defender O farisaísmo A minha religião E ele estava ali Consentindo com a morte De Estevão Logo em seguida Nós lemos No capítulo 9 O que? Que ele teve Um encontro Com Jesus Mas Jesus Repara que Jesus Não disse para Saulo Por que você Persegue Os filhos de Deus? Por que você está Perseguindo os irmãos Da igreja? Por que você me persegue? Aleluia Se você está Perseguindo eles Você está me perseguindo E se você está Perseguindo eles Você está me perseguindo Quero dizer algo Para você Vamos parafrase aqui Não tem chance não Você me perseguir Não vai funcionar Melhor você vir Para o lado de cá Na verdade Jesus conheceu O coração dele Sabia que ele tinha zelo Só faltava entendimento E luz para esclarecer O caminho que ele devia andar Mas ele tinha zelo Por aquilo que ele estava defendendo Mas quando ele ouviu Aquela voz Ele falou Quem és tu Senhor? E aí Jesus falou Eu sou Jesus A quem tu persegues Agora eu quero falar algo Para você Se nós formos Olhar com os olhos naturais Se você fosse Um irmão da igreja primitiva Naqueles tempos Como aconteceu Jesus chega Jesus Continuando a ler Você vai ver Que ele não foi falar Com o pastor Com o mestre Com o diácono Com qualquer líder Ele falou com um discípulo Chamado Ananias E falou Ananias Tem um homem Que está numa casa Assim, assim, assim O nome dele é esse Você vai lá E você vai Falar para ele Que importa Que ele sofra Pelo meu nome Você vai impor As mãos sobre ele E ele vai Retornar a ver E se você entender Esse contexto Saulo não era cego Então Ele não precisava De cura Ele só estava Precisando de alguém Com a autoridade Do nome de Jesus Para libertar ele Daquele momento Que ele ficou sem ver Agora eu te pergunto Se você fosse Ananias Você ia Obedecer o Senhor Jesus Deus falou para Adão Se você comer Você vai morrer O que ele fez? Desobedeceu Talvez você esteja Procurando revelações De Deus Para a sua vida Quando Deus me revelar Se você começar a ler Mais a Bíblia Você vai ver as revelações De Deus na sua vida E a medida que eu vou Conhecendo a Deus Conhecendo o caráter de Deus Conhecendo da palavra Eu vou conhecendo da vontade E se eu vou conhecendo da vontade Eu tenho duas escolhas Obedecer Ou desobedecer Se eu desobedeço Vou ter problema Como Adão Se eu obedeço Vou ter Benso Se manifestando Como Jesus Porque ele obedeceu Ele também teve A oportunidade De não obedecer Aleluia Aleluia Você consegue entender Que todos os dias Nós temos a escolha De Se Vamos continuar Servindo Sendo fiéis ao Senhor Amando ao Senhor Louvando ao Senhor Trabalhando na obra Trabalhando para o Senhor Ou se Nós vamos olhar E falar Será que é verdade mesmo Tudo isso que nós temos ouvido Ou temos aprendido O que está escrito na palavra E essa escolha Está com você A decisão Está comigo Está com você Se eu e você Vamos continuar Crendo no que está escrito Vivendo no que está escrito Entendendo que Se a palavra diz Se eu conheço a Bíblia A palavra diz Em Filipenses Que Ele não usurpou O ser igual a Deus Tem de vós O mesmo sentimento Que houve em Jesus Cristo Então você precisa ter O mesmo sentimento Que houve em Jesus Cristo Qual foi? Ele não usurpou O ser igual a Deus Mas ele fez o que? Se esvaziou Da condição de Deus Como igreja Nós precisamos Nos esvaziar Como o pastor Vitor Leu aqui Que não é Na força Na nossa força Ou na nossa capacidade Mas é na força E na capacidade Do Senhor E ele deu o Espírito Santo Para habitar No meio No seu coração Para nos ajudar A viver Uma vida que agrade O Senhor Para viver uma vida Que glorifique Que louve Ao nome do Senhor Aleluia Aleluia Enquanto nós Esperamos As coisas De Deus Acontecerem Talvez Não aconteçam Sabe Estava lendo Estava lendo Um estudo Do irmão Reagan Hoje à tarde E ele falou O que me chamou A atenção Ele falou Tem situações Tem pessoas Que não Ele não sabe o motivo Ele coloca lá Por um motivo ou outro Mas não tem como saber Que às vezes Não conseguem Receber pela fé E às vezes Não conseguem Receber pela imposição De mãos Mas ele Continua escrevendo Mas Deus Ele continua Sendo Deus Então Ele age Do jeito que ele quer Aleluia Aleluia Você está conseguindo entender? Saulo nunca imaginou Que a conversão dele Ia ser desse jeito Aleluia Quantas coisas Que você tem Colocado Deus Numa caixa E falar do Senhor Eu quero que aconteça Desse jeito Eu estou orando Por determinada coisa Na minha vida E eu quero que aconteça Desse jeito Se não for desse jeito Ei, quero dizer Para você Quem é Deus É Ele Não é você não É Ele Que é Deus Aleluia Se a palavra Diz E aí por conhecer a palavra Eu tenho que obedecer Naquilo que está escrito Então se a palavra Diz que Ele Se fez pobre Para que nele Eu fosse rico Eu sou rico Eu tenho que olhar De dentro para fora Não é de fora para dentro De dentro para fora Então dentro você tem Vida de Deus Natureza de Deus Amor do tipo de Deus Fé do tipo de Deus Alegria de Deus Longa animidade Paz Você tem Então você é Rico Se o Senhor vier agora Você tem convicção Da sua salvação Por que que você tem Convicção Da sua salvação Você não sente ela Você sente Você sente Que é salvo Não sente E por que você tem Convicção Da sua salvação Que você tem Não é isso E por que que você Não tem convicção Da sua cura Se você diz Que tem convicção Da sua salvação Você tem que ter convicção da sua cura porque você não sente a salvação muitas vezes está sentindo talvez outro sintoma mas se está escrito que você pelas pisaduras dele foi curado você já é mesmo que não sinta ainda eu já sou eu sou o que a Bíblia diz que eu sou então eu sou próspero eu sou curado, eu sou sarado eu sou mais que vencedor se Deus é por mim quem será contra mim? aleluia 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 agora se você apenas ouviu isso, achou bonito se empolgou e está declarando mas não está vivendo a palavra não vai funcionar vai chegar no teto, vai voltar aleluia glória a Deus você está aqui? talvez não tenha sido fácil para Saulo talvez não tenha sido fácil para Ananias mas eles obedeceram o Senhor porque pensa Deus mostrando algo para Ananias e Ananias peraí seu, mas esse aí é aquele homem que estava prendendo todo mundo Ananias com a nossa mente natural Ananias deve ter pensado assim Senhor, acho que o Senhor já tem uns 4 mil anos que o Senhor já formou o mundo entendeu? já deve ter passado um pouquinho aí né? a mente será que o Senhor não está ficando um pouco velho? não porque como que o Senhor vai quer que eu chegue na casa para impor as mãos para esse homem que está prendendo aqueles que estão testemunhando e falando o teu nome? você acha que que existe super-homem na terra meu irmão? não tem super-homem não nós temos sentimentos nós temos emoções e Ananias tinha sentimentos e emoções ou seja quando ele falou com Deus isso provavelmente ele estava com medo ele sentiu medo vai lá e fala para Saulo ele peraí, mas é aquele? Deus, o Senhor tem certeza? não, é aquele? não, vem cá vem cá vamos lá vem cá Senhor vamos ver aqui vamos ver isso de novo é baixou um espírito brasileiro lá aquele jeitinho aquela coisa do jeitinho e aí mas ele obedeceu e foi e quem foi Saulo? a vida dele foi transformada? você sabe disso porque metade do novo testamento foi escrito por ele aleluia um homem que correu a carreira cumpriu o chamado dele nessa terra sabe que você tem um chamado e uma carreira para correr e o seu irmão também tem uma que é diferente da sua então não se compare com a vida do seu irmão porque se você se comparar nem você nem ele vão correr a carreira como deveria o que Deus quer é que nós possamos correr a nossa carreira e assim vamos contribuir para que o que? para que a palavra seja anunciada e chegue a mais pessoas em 2 Timóteo em 1 Timóteo no capítulo 2 versículo 4 diz que é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos você já leu isso? é desejo de Deus esse versículo ele pode muitas vezes até destruir algo que diz que tem pessoas que nasceram para ser salvas e outras que nasceram para ir para o inferno e já estão separadas tem gente que crê assim tem uma família com 10 pessoas 5 vão ser salvas e 5 Deus já colocou que vai para o inferno mentira do inferno porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos agora todos vão ser salvos ou já foram salvos? não agora eu te pergunto você que já fez o rema salvação a palavra Sousa no grego significa o que? vida proteção provisão cura libertação vou falar de novo você foi salvo? salvação significa proteção provisão libertação cura aí eu pergunto é desejo de Deus que as pessoas sejam curadas? todos vão ser curadas? também não se todos não vão ser salvos todos não vão ser curados aonde que você quer chegar com isso pastor? aleluia eu quero chegar para você entender o seguinte se você conhece a vontade de Deus não abra mão de viver outra coisa a não ser a vontade de Deus que está na palavra se não acontecer se não acontecer saiba que por alguns motivos pela fé das pessoas elas não recebem por imposição de mãos elas também não recebem e aí é com Deus cabe a nós como servos como os filhos permanecer naquilo que está escrito na palavra qual é a vida que você e eu temos transmitindo nessa terra é uma vida que crê que confia na palavra que se apega a palavra que se alegra com Deus independente das circunstâncias que esteja vivendo ou você é do tipo de pessoa que se as coisas estão indo bem você vem para a igreja se começa a piorar você para de vir para a igreja achando que parar de vir para cá vai resolver o seu problema na verdade só vai aumentar e piorar você é do tipo de pessoa que tem vivido uma vida e para você tudo o que você faz ah eu sou salvo então agora posso viver de qualquer jeito e aí eu vivo de qualquer jeito de vez em quando eu minto e se você namora e não é casado vai lá e mantém relação sexual com a namorada mas Deus entende entendeu ele perdoa essa vida que Jesus conquistou para você naquela cruz foi esse o desejo que ele teve para você e eu vivermos uma vida em santidade verdade e justiça nessa terra onde as pessoas vão olhar e não vão falar mais ei eu não quero ser como ele não ele é crente lá do meu trabalho mas ele mente ele traz esposa dele é você não meu irmão João só um exemplo o amarelo está tão forte aqui assim que eu já fui direto nele aleluia quando amadurecer vai ficar mais bonito aleluia aleluia quando eu olho para essa história aqui eu eu tenho a convicção e a consciência e a certeza ei nada é impossível para o Senhor ele transformou a vida de Saulo e tantos outros exemplos que nós temos na Bíblia de vidas transformadas e eu sei que ele pode transformar qualquer situação mas o saber que ele pode o saber que ele quer não muda a situação e aí precisa de você como assim eu quero dizer algo para você se você está olhando e fala peraí a minha fé ainda não surtiu efeito para isso peraí eu fui lá receber oração e também não surtiu efeito para isso peraí eu estou esperando em Deus eu preciso fazer algo Senhor me ajuda Espírito Santo de Deus e aí é onde você vai começar você vai ler mais você vai estudar mais você vai orar mais você vai se encher mais do Espírito porque não tem como você fazer isso e aí meu irmão aleluia mas sabe o que acontece nós chegamos para Deus Senhor tua palavra diz pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado glória a Deus obrigado eu sou curado fechou ponto acabou passa três meses você está lá agora eu sou sarado eu sou sarado bem você está falando que a palavra diz mas meu irmão se continua só piorando o sintoma você precisa fazer alguma coisa porque se você sabe que é vontade de Deus se você sabe que é verdade que a palavra diz mas o sintoma não sumiu tem problema nisso aí porque precisa ter resultado nossa vida em Deus aleluia o primeiro passo é as pessoas olharem para você e para mim e saberem que ele é um servo de Deus ele é um filho de Deus ele crê ele declara a palavra ele pode estar na crise que for mas ele está sorrindo ele nunca reclama ele não abre a boca para falar está ruim está difícil salário não vai dar ou isso e aquilo você não sabe como é que é na minha casa o meu filho é assim não isso aí é relatório do inferno e outra coisa tem certas coisas que foi você que escolheu você escolheu tem coisas que você escolheu vou dar um exemplo você vai montar um negócio e aí você vai montar um negócio e monta um negócio com um ímpio porque ele tem dinheiro porque ele tem dinheiro te fez uma proposta e você é de Deus isso o cara tem dinheiro eu tenho uma ideia eu tenho conhecimento vou montar um negócio vou ganhar dinheiro vou prosperar vou abençoar a igreja monta um negócio vai sofrer aleluia estou rindo mesmo debochando de você agora não é rindo no espírito não entendeu vai sofrer tem hora que Jaqueline fica assim você ri de tudo você fala e ri então agora já vai sofrer por quê? porque a Bíblia diz que aliança entre luz e trevas entre justo e ímpio então ah mas ele é uma pessoa boa não tem aliança com o Senhor não é nascido de novo não está em Cristo você pode até estar aqui na igreja você tem que orar para saber se é da vontade de Deus meu irmão não é porque também está aqui que é a vontade de Deus não porque muitas vezes não é pode estar aqui você vai orar isso é demonstrar o quê? Ele é o meu Senhor Pai é da tua vontade o Senhor quer desse jeito devo fazer aleluia aleluia aí monta o negócio monta a sociedade aí começa o quê? não vai dar certo começa a sofrer aí vem para a igreja marca gabinete marca gabinete achando que o gabinete o milagre meu irmão a palavra é um milagre o gabinete não é um milagre amém? pastor Jorge os outros pastores são homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo mas o milagre está em você obedecer e crer na palavra vou dar um exemplo para você da minha vida eu estava com vinte e poucos anos e aí conheci uma pessoa e comecei a orar e na minha cabeça eu tinha aprendido a declarar de forma errada então eu comecei a declarar é essa pessoa é essa pessoa eu quero essa pessoa o Senhor é essa pessoa aleluia e aí eu aprendi depois de muito sofrimento né fiquei cinco anos entre noivado e namoro e cinco anos casado e o casamento se desfez depois de dez anos de relacionamento e eu aprendi não era aquela pessoa mas sabe que Deus me deu oportunidade e chance porque Ele é bom por duas vezes Ele me deu oportunidade uma no namoro e uma no noivado se eu tivesse humildade de orar e falar Senhor será que é essa pessoa com certeza Ele ia usar de várias formas para falar não, não, não em tudo em qualquer lugar que eu fosse mas eu continuei pai, é essa que eu quero pai, é essa que eu quero pai, é essa que eu quero aí provavelmente Deus falou assim não tem jeito eu tenho uma vontade melhor mas eu vou permitir essa e Ele permitiu depois de dez anos quando o casamento se desfez pensa na pessoa sem chão mas aquele sofrimento eu estava passando não é por causa que Deus não era bom que Deus mudou não eu que tinha escolhido aquilo ali meu irmão mas Deus Ele não mudou ou seja Ele continua de braços abertos a palavra continua disponível para aqueles que creem e aí Ele me ensinou ei por que você não aprende a orar eu falei amém pai tu sabes isso do gosto quero uma mulher bonita amém não vai não vai acreditando em todo mundo que chega para vocês que te diga ó essa pessoa é para você casar aí você olha não bate sabe quando não bate Deus Ele vai respeitar o seu gosto meu irmão tá entendendo Ele respeita o seu gosto sério tem homem que gosta de mulher com mais carne se vier uma magrela o cara não vai olhar meu irmão pode ser mais bonita da fase da terra ele não vai olhar porque ele gosta de carne e pode ser o contrário também vocês estão conseguindo me alcançar tá entendendo eu tô tentando eu tô tentando falar o seguinte ei você ora e coloca em Deus certas coisas como essa por exemplo que é uma decisão que é pro resto da sua vida ou era pra ser aleluia aleluia não é porque a pessoa tá aqui na igreja que quer dizer que vai ser alguém daqui agora tenha certeza hoje se você está em Cristo e a pessoa não está em Cristo não vai ser essa hoje mas Deus pode tirar ela do mundo ela se converter crescer muitas vezes crescer em um ano mais do que tem pessoas que estão aqui por 10 e vai ser essa a forma é Deus é que faz é Ele que sabe de todas as coisas aleluia aleluia e pra edificar sua fé não é pra você achar que é do jeito que aconteceu com a minha vida que nós temos nós temos no pensamento seguinte alguém vem fala algo da vida do testemunho pai aí vai orar eu quero que seja igual aquele testemunho meu irmão você tem Deus tem relacionamento com você Ele quer ter relacionamento intimidade com você e com aquele outro irmão mas são pessoas diferentes então o exemplo vai ser diferente o testemunho serve pra edificar a fé não é pra ser da mesma forma aleluia eu tava fazendo o rema o pastor serjão deu um exemplo que o filho dele tinha falecido e ele ficou a madrugada toda declarando que ele tava vivo 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 tava vivo e ele declarando e na mente dele ele contando isso na aula na mente dele vinha assim amanhã vai estar assim pastor verbo da vida de campina grande é louco não procura o médico e o filho morre ele falando isso na aula meu irmão pense no mundo fantástico de Bob passando na minha mente eu falei misericórdia a pessoa se isso acontecer comigo eu também vou ficar lá vivo 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 tal tal e aí o Espírito Santo falou ei aquilo ali é só pedificar sua fé não vai acontecer igual falei glória a Deus aleluia mas eu estava orando falei Senhor como é com o Senhor mas eu quero uma mulher que ame o Senhor que me respeite eu comecei falando características que eu falei pra Deus amém bonita bonita Jaqueline é linda meu irmão eu pedi bonita Deus caprichou meu irmão a palavra diz que ele dá abundantemente mais existe a diferença de bondade pra benignidade benignidade é que ele dá além entendeu ele é benigno ele dá além do que você pede amém ele deu além e aí eu quero dizer algo pra você quando eu fitei os olhos nela pela primeira vez eu percebi dentro algo dizendo assim é essa aí que você vai casar aleluia eu quero dizer algo pra você sabe que por causa disso isso isso tem me mantido firme de tantas coisas que nós já vivemos pra saber que ela é a pessoa que eu não errei dessa vez porque se eu não tivesse tido essa convicção poderia ter passado pela minha cabeça pai eu errei de novo vou ter que dar um jeito aleluia quando você tem convicção da palavra quando você tem convicção do que tá dentro ei pode a tempestade ela vai vir a palavra diz que veio tempestade por uma casa que estava sobre a rocha e por uma casa que estava sobre a areia então quero dizer algo pra você pode se preparar porque a tempestade ela vai vir sobre a sua vida agora o se preparar é o que? é firmar sua vida sobre a rocha que é Cristo que é a palavra que é a vida e a presença do Espírito Santo dentro de você e de mim porque porque quando vier a tempestade quando ela se levantar ah os ventos vão bater a janela pode até bater fazer barulho a casa pode até balançar mas ela não cai essa é é uma das diferenças de nós estarmos em Cristo das pessoas que estão no mundo porque lá no seu trabalho pessoas estão com problema talvez como você mas nós temos que fazer a diferença de que eu estou firmado na rocha ah mas você está passando por isso ou sua vida está assim ei eu estou em Cristo eu estou na rocha aleluia eu tenho certeza que o deserto está passando vai passar aleluia aleluia mas sabe que quando o povo de Israel passou pelo deserto havia água em Maná ou seja havia provisão então mesmo que você esteja hoje em meio a tempestade mesmo que você talvez olhando para a sua vida você fala Senhor que esse deserto passe logo quero dizer algo para você descanse porque aí onde você está tem provisão e tem água tem provisão e se você for ler a Bíblia estudar a Bíblia você vai ver que durante 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto as roupas e as sandálias não se desgastaram isso é provisão e milagre estava sobrando? não mas a roupa sandália não se desgastaram o Maná tinha por todos os dias mas olha como que o homem é interessante Deus deu o Maná e deu qual foi a ordem? vocês vão comer para o dia se sobrar faz o que? não é para guardar para o outro dia aí sempre vem aquela vozinha na mente da pessoa falando assim não é bem assim que Deus falou será que vai ser desse jeito que Deus falou? faz o seguinte faz o seguinte Deus não sabe que isso eu estou falando na vozinha será que Ele sabe que esse deserto vai demorar mais? então guarda um pouquinho para amanhã vai que não tem amanhã aleluia eles guardaram para outro dia quando chegaram no outro dia estava o que? podre porque porque não era para guardar a ordem de Deus a palavra foi para coma o Maná de hoje e amanhã creia e confie que vai ter mais ou seja hoje tem uma provisão para sua vida e amanhã vai ter outra e depois de amanhã vai ter outra e depois de amanhã vai ter outra e depois de amanhã vai ter outra agora que situação que era isso? quando eles estavam passando pelo deserto quer dizer o que? quer dizer que você vai passar pelo deserto mas vai chegar numa terra que manda leite e mel e aí quando você estiver desfrutando dessa terra que manda leite e mel você vai ter coração e motivação certa para que? abençoar o irmão ajudar o irmão abençoar o irmão ajudar a obra porque eu creio que vai chegar dias aqui onde pessoas vão experimentar que vai sobrar vai sobrar mas não é sobrar para aguardar é sobrar para investir é sobrar para abençoar porque foi para isso que o senhor nos chamou e nos ensina ei você é próspero mas não é para você olhar lá de cima da sua cobertura e falar para todo mundo ei eu sou próspero eu moro aqui faço churrasco todo dia você pode até se tiver condição de fazer me chama se você quiser aleluia mas o objetivo a finalidade de de nós prosperarmos nessa terra é para ajudarmos outros os nossos irmãos e aqueles a quem Deus colocar no seu coração aleluia não estou falando para você sair por aí em tudo com até rua onde tem um monte de noiado e começar a dar dinheiro para eles eles vão comprar droga você não está ajudando eles quando você dá esmola na rua você não ajuda o mendigo quando você dá esmola para ele na rua você diz para ele assim eu estou numa vida boa tenho casa toma aqui dois reais continua na miséria essa 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 mensagem que você está passando para ele quando você dá dinheiro para ele na rua então vamos fazer uma sopa meu irmão você pode até ir lá e fazer uma sopa mas se ficar só na sopa e não transformar a vida dele para ele sair dali não teve resultado nenhum então essa sopa não está servindo para muita coisa não isso é religiosidade se ficar só na sopa é religiosidade vocês estão conseguindo entender eu não estou falando que você não vai ajudar eu estou dizendo que nós temos que parar para pensar e falar ei quantas pessoas tem feito isso e não tem surtido efeito senhor se eu sirvo a um deus vivo se a palavra é poderosa e ela funciona se ela transformou a vida de saulo ela pode tirar aquele mendigo aquele drogado daquela situação então eis-me aqui se o senhor quiser sim pai me use eu vou lá para que para poder transformar aquela vida e aí quando tiver servindo ao senhor podendo testemunhar olha minha vida estava assim mas a palavra deus fez isso isso é um resultado da sopa e da ajuda aleluia porque pessoas pegam aquele texto que diz assim que você tem que sair por aí falando de jesus para todo mundo amém mas muitas vezes a sua vida fala mais do que você fala porque as vezes tem pessoas que falam 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 e não vivem e o que acontece cai no descrédito aleluia aleluia vai para atos 16 você vai ver uma das características da transformação na vida de saulo eu acho interessante que algumas pessoas que vão se achegando para a igreja e eu quero dizer para você que não é que você esteja errado mas é o que muitas vezes foi passado para nós as pessoas já chegam para a igreja começam a visitar aí entendem qual é a visão se tornam membros da igreja aí o coração muitas vezes essas pessoas é eu quero trabalhar em algum departamento eu quero trabalhar nós somos um povo que entendemos que nós não temos que ficar parados Deus não nos chamou para ficar parados amém mas para o que crescer avançar então trabalhar arregaçar as mangas não olhar para trás e avançar aleluia mas eu fico às vezes eu percebo certas pessoas que chegam e já chegaram se tornaram membros da igreja eu quero trabalhar quero trabalhar e aí desejo de trabalhar sabe meu irmão que antes de você ter o desejo de trabalhar tenha o desejo de aprender a ser adorador porque se você aprender a ser adorador você sempre vai trabalhar se você trabalhar talvez nunca vai aprender a ser um adorador e aí você pode parar para analisar se você não tem trabalhado é porque talvez você ainda não aprendeu a ser um adorador nenhum amém aleluia mas eu dou glória a Deus a si mesmo glória a Deus aleluia porque isso também é palavra aleluia aleluia se você aprender a ser um adorador sempre você vai produzir para o Senhor aonde você estiver se você quiser trabalhar trabalhar porque você está se condenando ou porque você quer mostrar para as pessoas que você também está fazendo algo está perdendo seu tempo aleluia não eu estou vendo que o louvor está faltando algumas pessoas para tocar está precisando eu vou lá meu irmão vai orar primeiro entendeu para ver se primeiro se você tem o dom e o chamado para tocar e cantar vem aleluia está entendendo porque se você fosse apresentar num bar aí da forma como você canta será que as pessoas vão continuar te ouvindo ou vão jogar tomate em você porque se for eu quero dizer algo para você Deus ele recebe a sua adoração mas para cantar aqui é diferente por que que você não consegue cantar num programa talvez para as pessoas falarem não você é bom tem futuro vai estudar mas quer cantar na igreja ah Deus ele é bom continua sendo bom ele não mudou mas ele não é besta eu digo para você que na maioria das pessoas que eu converso que em algumas situações eu quero uma oportunidade não é aqui você já aprendeu que aqui não tem essa visão de oportunidade amém quem vai te dar oportunidade você se você aprender a ser adorador se você orar se você buscar a palavra se você crer com a palavra se você confessar a palavra Deus vai te dar oportunidade de crescer aleluia aleluia e aí não tem para onde fugir porque o Espírito Santo Deus vai te colocar no lugar onde ele quer agora tem lugar aí que vai dar oportunidade e aí eu digo para você de pessoas que eu já vi que a vida estava uma desgraça mas estava passando a semana toda ensaiando para cantar um cântico na igreja falando mal dos outros fofocando contando mentira e muita coisa pior mas estava passando a semana toda para quê? para cantar na igreja por quê? porque eu tenho uma oportunidade Deus não recebe isso Ele não se agrada disso você não tem que trabalhar em um departamento para mostrar para as pessoas que você está trabalhando vou ter que trabalhar pastor Vito ele é o cara que organiza tudo aí que administra pastor ó quero trabalhar num departamento aleluia se você amar o Senhor se você adorar o Senhor o que adianta pastor querer chegar aqui e trabalhar num departamento se se atrasa para chegar nas horas do culto não é interessante a pessoa quer trabalhar no departamento mas não chega na hora que deveria chegar aí se você chegar para essa pessoa e fala meu irmão faz o seguinte não trabalha em departamento nenhum não só quero ver o seu procedimento vai começar a chegar atrasado mais ainda porque aí não aprendeu se não der valor tinha que ser o contrário não vou trabalhar em lugar nenhum vou chegar lá meia hora antes todo dia por quê? porque aí onde Deus vai falar agora está preparado se você não está trabalhando em lugar nenhum e por isso você não chega meia hora antes e vai orar vai ter comunhão com seus irmãos talvez você vai continuar sem aquilo que Deus quer colocar na sua vida por quê? porque ele está olhando para o seu coração está vendo assim ah tá a motivação dele só até se ele estiver no diaconato eu estou no diaconato aí agora vão orar o ministro vai orar aí eu estou lá para segurar as pessoas aí chega atrasado para a reunião que o líder diácono coloca ela estava chovendo misericórdia a pessoa se Jesus falasse pai está chovendo também espera um pouquinho essa cruz quando nós começarmos a entender que esses detalhes é que vai só é como se o saldo no banco do céu fosse aumentando você consegue entender? entenda assim para a gente finalizar aqui tem um banco no céu onde Deus diz você já é abençoado com todas as fortes espirituais na região celeste você é mais que vencedor se Deus é por ti quem será contra ti? você é filho de Deus você é vitorioso então está lá e aí eu preciso o quê? eu preciso ir com o meu cartão eletrônico lá e sacar a provisão do dia se eu tiver um deserto é provisão do dia mas o deserto também vai passar agora tem uma senha tem uma senha quando você coloca o cartão do céu e a senha é obediência santidade humildade compromisso essa é a senha aleluia pessoas estão ouvindo que tem algo no céu para elas vão lá com o cartão mas a senha está errada o Espírito Santo está falando você está se atrasando para as reuniões do seu departamento até sem errada melhora você não está honrando que o Espírito Santo já está lá naquele horário que marcaram para a reunião aleluia aleluia aí eu começo a andar vou acertando minha vida vou aliando minha vida com a palavra vou aliando minha vida com a palavra vou acertando aí passa dois meses eu aliando minha vida com a palavra aí vou lá com a senha aí só que está lá ainda sem muito contato entendeu com o banco dois meses aí passa três você continua firme com a vida alinhada na palavra permanecendo perseverando declarando a palavra cinco meses aí já já sai um saldozinho lá aí um ano já sai outro aí as coisas que são maiores dois anos muitas vezes você está conseguindo entender que pela sua natureza e pela minha se a gente já falar ah é meu e tal coisa grande se ela vier você esquece de Deus todos os dias eu reconheço que se não fosse o Espírito Santo na minha vida eu ia ser ruim meu irmão mal porque essa é a natureza do inferno antes de Cristo nas nossas vidas amém está conseguindo entender como assim exemplo pela educação que você teve você não vai fazer mal para as pessoas talvez você não tenha coragem mas já pensou já de matar um bandido que estuprou uma criança de três anos sim ou não quem nunca pensou de matar um bandido que estuprou uma criança de um ano se você nunca pensou meu irmão você é Jesus aqui na terra aí o Espírito Santo entra e aí ele vai ensinando ei sabe aquele bandido que estuprou aquela criança de um ano você precisa falar do amor de Deus para ele só o Espírito Santo para fazer isso meu irmão estou chocando você mas a natureza de Deus é amor se você está surpreso você precisa entender qual é a sua natureza se é que ela está em você e ele vai falar assim se aquele bandido lá aceitar Jesus Cristo ele vai ser seu irmão e os mesmos direitos que Cristo conquistou na cruz também são deles a sua mente vai falar assim isso é um absurdo a sua mente natural isso é impossível mas Deus não é assim não Deus é desse jeito meu irmão isso é Deus purinho na terra através da sua vida aleluia aleluia porque quando eu me olho eu olho para ele e eu acho que eu sou melhor do que ele o problema está aí porque eu sem Cristo e ele também sem Cristo éramos inimigos de Deus e íamos para o inferno no mesmo padrão não tem diferença no sentido de no reino espiritual para Deus não estou falando sociedade na sociedade há uma diferença é óbvio pessoas simples aí que são honestas mais honestas que crente falam a verdade muitos crentes não fazem a verdade não traem esposa e tem crente que trai tem no mundo tem tem ímpio que vive princípios a palavra de Deus mas vamos falar no reino do espírito espiritualmente se não tem aliança com Cristo é inimigo de Deus se Jesus voltar está no inferno igual quem igual o bandido que esse você sabe que mesmo ele fica em pé para a gente terminar atos 16 quando você abre os seus lábios e fala do seu irmão você está falando contra Deus vou repetir quando você que trabalha num departamento dando exemplo agora mais específico chega e fala assim ah mas por que que o irmão lá chegou atrasado e subiu para tocar e eu que estou todo dia lá e não toquei você não sabe qual é qual foi a relação qual foi o comunicado que aquela pessoa teve com o líder e se você soubesse também o líder vai responder diante de Deus não é você que tem que responder cabe a você continuar servindo o Senhor amando o Senhor celebrando o Senhor e não falando mal do seu irmão e quando você fala mal do seu irmão você está falando de Deus e aí é uma coisa dura mas eu quero mostrar para você a transformação na vida de de Paulo no atos versículo 16 muitos aqui já sabem que eu amo esse texto amém eu estava vindo para cá e Jaqueline me perguntou amor ela costuma brincar comigo assim a língua veio a língua veio é o que eu ia ministrar ela chega para mim a língua veio a língua já veio eu falei tem duas coisas aqui que tem duas coisas aqui que eu estou pensando assim e o Espírito Santo vai direcionar na hora ela é o que aí eu falei uma é sobre adoração aí ela e a outra é sobre alegria e começou a rir aí eu falei está rindo no deboche falei está rindo no deboche vai rindo no deboche vai aleluia versículo 22 16, 22 levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores rasgando-lhes as vestes mandaram açoitá-los com varas e depois de lhes darem muitos açoitos lançaram no cárcere ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança este recebendo tal ordem levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam e eu li algo interessante nessa tarde que muitas vezes nós estamos fazendo uma parte mas não estamos fazendo a outra qual parte que muitas vezes nós fazemos? estamos orando estamos orando estamos orando é uma parte a oração é uma parte e qual é a outra? cantar cantar celebrar se alegrar essa é outra parte para que? para o resultado acontecer aleluia se você olhar para a vida de Saulo naturalmente falando ele estava vivendo bem antes por que? porque ele tinha vamos colocar assim moral e respeito perante os sacerdotes e agora ele foi açoitado meu irmão ele estava provavelmente muito dolorido com muita dor no corpo sangrando preso e o que que ele fez? ele entendeu a natureza que habitava nele agora ele entendeu que por causa do nome de Jesus ele estava pregando a palavra e curando pessoas e prenderam eles por causa disso e ele falou ei esse sofrimento ele é bíblico esse sofrimento foi o senhor que falou que eu ia passar e eu vou orar e vou cantar ao senhor e o resultado veio uma família foi salva por causa dessa atitude de fé de uma pessoa que foi transformada pelo poder da palavra pelo poder do encontro com o senhor e muitas vezes nós precisamos é ter um encontro um encontro com Cristo mesmo não estou falando de salvação eu estou falando de um encontro a ponto de chaculejar sua vida chacoalhar sua vida sabe chegar num ponto que ou você acaba ou você tem um encontro e aí você vai viver sem se preocupar com nada que as pessoas vão pensar de você mas sabendo que ei a palavra funciona o meu Deus é verdadeiro o meu Deus vivo ele ainda é o mesmo ontem e hoje e será eternamente aquele que me ama aquele que me guarda aquele que não esquece de mim que nunca me abandonou que cura e que me dá vida, vida e abundância e prosperidade aleluia aleluia feche seus olhos Espírito Santo de Deus obrigado pela tua presença neste lugar aleluia obrigado pai porque é a tua palavra que opera a transformação não é o ministro não é o homem mas é a tua palavra que opera a transformação quem tem poder para transformar e mudar é a palavra nós cremos a tua palavra reconhecemos o senhor reconhecemos que o senhor está aqui neste lugar reconhecemos a tua unção neste lugar aleluia aleluia obrigado pai obrigado Deus porque a medida que cada coração se sujeitar a ti a tua palavra crer crer verdadeiramente de todo o coração coisas vão começar a acontecer coisas vão começar a acontecer os teus sinais prodígios vão se manifestar no nosso meio como igreja nós somos a igreja do senhor aleluia aleluia oh Deus eu oro pai peço agora a ti que cada coração realmente venha ter consciência cada dia da tua presença da tua vida venha ter consciência pai que eles podem se levantar que eles podem se alegrar no senhor e na tua palavra reconhecendo o senhor nos caminhos deles reconhecendo que há Deus na vida deles e eu sei eu sei pai que as pessoas vão olhar e vão ver que há Deus que há senhor que o senhor não abandonou as circunstâncias elas vão mudar em nome de Jesus aleluia aleluia tem alguém aqui nessa noite que deseja fazer uma aliança com Jesus Cristo dizer pra ele senhor Jesus eu entrego a minha vida e reconheço que o senhor é o senhor salvador da minha vida tem alguém aqui nesse lugar que deseja tomar essa decisão eu não estou te chamando pra você mudar de religião e nem pra ser dessa igreja estou falando de você entregar a vida pra Jesus que morreu por você naquela cruz ressuscitou e hoje vive e ele tem poder pra transformar sua vida alguém aqui aleluia glória a Deus obrigado pai tu és bom em todo o tempo aleluia você pode se assentar aleluia glória a Deus aleluia amém muitas transformações tem acontecido amado aqui nesse bairro nessa cidade nesse estado nesse país e mundo afora amém glória a Deus Deus é o mesmo ontem hoje eternamente amém a gente vai passar agora para o momento missionário aleluia aleluia momento missionário graças e paz igreja amém que vocês foram abençoados por essa palavra se eu chegasse aqui e falasse minasã kombauá otashio okkugau emmanuel des estou falando em japonês irmãos essa palavra que chegou ao coração de vocês hoje é falada em português mas esse país também precisa ser alcançado e pessoas precisam ser transformadas porque eu tive a oportunidade de viver no Japão por oito anos e poder falar japonês além de falar mais cinco idiomas é um privilégio poder ouvir em português mas eu também entendo que Deus eu tenho um chamado como Paulo diz nós todos temos o chamado de reconciliação nós temos o dever e a obrigação para com Cristo e assim como nós tivemos o privilégio de ouvir essa administração maravilhosa japoneses americanos espanhóis africanos e todas as nações do mundo necessitam ouvir a palavra do Senhor essa palavra que salva essa palavra que cura essa palavra que liberta amém nós vamos passar para o momento missionário e hoje nós vamos falar justamente sobre o Japão né nipon significa Japão e japonês tá pode passar irmão população do Japão estimada em 127 milhões de pessoas e a religião são várias irmãos 71% é instituísta 84% budista apenas 2% cristãos 8% outros se nós vamos fazer essa conta o percentual ele ultrapassa 100% mas por quê? porque alguns acreditam que instituísmo budismo são a mesma coisa sabe existe hoje uma igreja assim como a nossa chamada verbo da vida no Japão glória a Deus existe uma escola de missões escola chamada REMA sem treinamento REMA Japão existem pessoas que um dia se disponibilizaram e entenderam que necessitaram ouvir o chamado de Deus e dar o seu passo em fé e acreditar pessoas precisavam ser salvas sabe nós vamos passar um vídeo justamente do pastor Jussi e do Jephté que estão no Japão fazendo esse trabalho um trabalho grandioso onde estão levando a palavra de Deus no idioma japonês amém graças a Deus que alegria poder estar compartilhando os feitos do Senhor aqui no Japão com a igreja velha da vida no Brasil muito obrigado pelo seu apoio e suas orações eu me chamo Jussi e Arcanjo e junto com a Missão Japão na minha família e também com o missionário Jussi e todos aqueles que Deus tem levantado para cooperar com essa missão aqui no Japão nós já estamos aqui há quase seis anos o REMA Japão já formou a primeira turma com 26 alunos não é 26 graduados e já temos monitores outros sendo levantados para ser professores temos um casal que foi ao Brasil agora para estar na escola de início no Brasil e em breve voltará para ser uma grande força de trabalho aqui no Japão para esse avivamento romper com toda a força nesse país amém queridos o REMA Japão aqui o ministério aqui tem duas obras o REMA Japão e agora a igreja velho da vida lá em Okazaki na província de Aitken fica a 200 quilômetros daqui e nós estamos fazendo uma viagem missionária cada mês para alcançar aquele povo lá e estabelecer a obra já é uma igreja velho da vida no Japão e louvamos ao Senhor pelas parcerias que o Senhor tem dado como com a casa de oração aqui e com o missionário Jeff que veio para nos ajudar desde o começo de estar com a gente aqui missionário Jeff meu nome é Jeff Marodinho eu sou de Brasília e estou aqui atuando como secretário do REMA Japão e também ajudando na igreja de verbo da vida lá em Okazaki e nós temos uma grande parceria com o pastor Kadir da casa de oração El Shaddai aqui em Amanashi que tem sido uma bênção e nós temos podido servir eles através do ensino e pregação da palavra e também no ministério de louvor e temos agora abrimos um trabalho especial para japoneses e estrangeiros que moram aqui fazendo cultos em japonês e em inglês e tem sido um sucesso graças a Deus e tem sido uma bênção e tem sido muito bom ver a igreja animada a igreja vivada a igreja querendo trabalhar a igreja querendo alcançar vidas isso tem sido maravilhoso e por sinal o REMA funciona aqui e tem sido uma maravilha com vocês estão o pastor Kadita meu nome é Adelson Kadita sou pastor da igreja casa de oração é uma grata satisfação estar aqui com as pessoas maravilhosas que Deus tem colocado em nossas vidas a escola bíblica REMA Japão chegou e a coisa tem acontecido Deus realmente começou uma obra maravilhosa e não vai parar e aqui realmente nós aprendemos a verdade realmente chegou em nossas vidas sempre houve uma transformação não somente em nossas vidas mas todos aqueles que tem recebido essa palavra que é a verdade aquilo que realmente transforma e aqui nós temos realizado culto de crianças também é uma alegria viver essas crianças aprendendo crescendo com a palavra e vendo realmente a transformação crianças se desenvolvendo ouvindo a palavra de Deus e uma grande alegria estar aqui compartilhando com vocês irmãos e conto com vocês com as suas orações estamos aí juntos amém aleluia graças e paz amados missões se faz indo orando e contribuindo essa é uma igreja missionária nós ainda não enviamos nenhum missionário mas aqui tem muitos missionários que serão enviados que serão apoiados nós temos apoiado projetos fora do Brasil com a contribuição desta igreja eu tenho certeza que vocês têm tomado conhecimento de trabalhos fora do Brasil a igreja tem orado e o trabalho tem crescido igrejas tem nascido e o trabalho do Senhor a palavra tem sido pregada e povos tem sido alcançados então nós agora com esse momento missionário a igreja pode ter a oportunidade vai ter a oportunidade de estar contribuindo com esta obra a oferta que vai ser recolhida agora será enviada para esse projeto para esses missionários mas acima de tudo principalmente o principal de tudo são as nossas orações são o nosso clamor por esse país por este povo declarando que esses missionários serão supridos em todas as suas necessidades porque o nosso Deus é um Deus que supra as necessidades estejam orando irmãos pelos missionários ao redor do mundo eu recebi outro dia um livreto a respeito de oração de intercessão do Portas Abertas para os missionários para o povo que está ao redor do mundo como as nossas orações são importantes não esqueçam de interceder seja um intercessor seja também um colaborador mas acima de tudo seja um intercessor porque a nossa oração vai suprir lá todas as necessidades dos nossos missionários amém que a igreja possa vir com aquilo que o Senhor colocou no seu coração com alegria amém 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 Amém. Amém. Antes de concluir, nós fazemos uma oração. Eu gostaria que você virasse para a pessoa que está do seu lado. Nós vamos falar essa frase que está escrita não em português, mas em japonês. Eu garanto a vocês que está escrita a mesma coisa, irmãos. Eu escrevi, tá? Está certinho. Vamos lá falar. Vira para a pessoa que está do seu lado. Eu gostaria que nós vamos falar essa frase em japonês. Amém. Iesso. O A. Anatao. Aiste. Aquele desenhozinho lá significa amor. Significa Ai. Ai significa amor em japonês. Aiste, Jesus, eu te amo. Significa. Ok. Gostaria que nós nos levantássemos. Gostaria que você levantasse suas mãos. Você deixasse suas mãos para cá. Vamos orar por essas ofertas. Pai, obrigado porque tu és bom, Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque temos o privilégio, ó Pai, de estarmos aqui numa igreja, ó Deus. Onde podemos nos assentar numa cadeira confortável, ó Pai. Onde podemos ter o ar-condicionado, Senhor Deus. Onde podemos ouvir a tua palavra, Senhor Deus, na nossa língua nativa, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque essas ofertas, ó Pai, elas se multiplicarão, ó Pai. E nós te agradecemos e nós ligamos, ó Pai, que pessoas que vão receber essas ofertas, Senhor Deus, possam ser tremendamente abençoadas, ó Pai, e vidas transformadas, ó Pai. Porque nós entendemos, ó Deus, que o Senhor é conosco em todo o tempo, ó Pai. Obrigado por a vida se rendendo a ti, ó Pai. Obrigado por pessoas declarando, ó Pai, cura, milagres e maravilhas chegando em suas vidas, ó Pai. Porque um dia alguém se disponibilizou, ó Deus, a transformar a mente, a entender o índio do Senhor, ó Pai. Assim nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Amados, eu vou aproveitar que missões já está aqui na frente e já vou dar o meu próximo recado. É possível colocar o cartaz da conferência de missões? Por favor. Como vocês sabem, o Ministério Verbo da Vida determinou que o mês de agosto seja o mês, né, pra se comemorar missões, pra se falar sobre missões. E no final do mês de agosto, dia 27 e 28 de agosto, nós teremos a nossa segunda conferência de missões. E nós vamos receber aqui o nosso querido pastor Rosilon. Ele era o diretor da escola de missões quando eu estive em Campina Grande. É um homem cheio da palavra, cheio da unção, com muitas experiências na vida missionária. E eu tenho certeza que essa igreja será impactada pela palavra que ele vai trazer pra todos nós. Estejam orando por este evento. Este evento é muito importante pra nós. E nós vamos aprender muito com ele. Vamos crescer muito com essa visão missionária. Porque nós precisamos despertar cada vez mais para o trabalho missionário nesta cidade, pra tudo que nós vamos realizar aqui. A igreja tem contribuído. Nós temos os nossos carnês, né, que a igreja tem contribuído. E nós temos feito algumas ações evangelísticas. Domingo passado nós estivemos em Vila Velha. Ali com a igreja de Vila Velha, com o pastor Ricardo. Foi um evangelismo maravilhoso. À noite as pessoas estiveram lá, atenderam o nosso chamado. Pela manhã nós tivemos um café da manhã. Muitas pessoas da comunidade foram. Muitas ficaram impactadas com aquela disponibilidade. Com aquele amorzão do pastor Ricardo. Aquele abraço a igreja recebeu. Foi maravilhoso. Aquele bairro foi impactado. À noite pessoas estiveram lá atendendo o chamado. Foram para o culto. E eu tenho certeza. Por causa disso, lá na igreja de Vila Velha. Todo último domingo do mês. Será um... Terá um café da manhã com a comunidade. Então eu tenho certeza que aquela comunidade. Foi impactada e será ainda mais impactada. Nós levamos livretos. Levamos bíblias para distribuir. Levamos folders com a palavra do Senhor. Então nós temos feito com a contribuição de vocês. Nós temos feito um trabalho evangelístico muito bem feito. Nós vamos agora no final desse mês. Para São Mateus. Missões vai realizar ali com a igreja de São Mateus. Com o conjunto com a igreja de São Mateus. Vamos realizar um trabalho evangelístico maravilhoso. Nós vamos passar dois dias lá. E eu quero que vocês estejam orando por esse trabalho. É um bairro muito carente. Lá onde a igreja está. O Renan está empolgadíssimo. A igreja de lá está empolgada. E nós queremos levar, irmão, cestas básicas para distribuir com aquela população. Eu convido a igreja a participar desse momento. Esteja com o teu coração disponível. Traga seus donativos, aquilo que você puder. Traga e nos entregue ali na mesinha de missões. Nós vamos estar recebendo. Porque dia 30 e 31 de julho nós vamos estar levando. E eu quero levar um número muito grande de cestas básicas. Cada um traz. Se puder trazer a cesta básica. Se não, traga os ingredientes da cesta básica que nós vamos formar aqui. E nós vamos passar dois dias ali levando a palavra de Deus. Vai ter um culto glorioso com carro de som na rua. O pastor Renan está programando tudo. E vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que com a nossa disponibilidade de ir para levar essa palavra. Com as orações do irmão. Com a bênção. Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Será uma bênção. E vidas, vidas serão alcançadas. Porque essa é a vontade do Senhor. Estejam orando. Contribua com missões. Essa contribuição de vocês não é em vão. Em breve nós vamos trazer aqui um relatório muito bem feito. Pelo nosso tesoureiro. Para mostrar para vocês. As contribuições que nós temos enviado para outros países. As bíblias que nós estamos distribuindo. Os livretos que nós estamos distribuindo. Temos feito visitas na casa de dependentes químicos. Temos feito visita no morro. Essa palavra está sendo levada irmãos. Não importa se venham aqui para a igreja. O importante é que elas estão sendo alcançadas. E que esta semente com certeza vai frutificar. Então a contribuição da igreja é muito valiosa para todos nós. Amém? Muito obrigada. Aleluia. 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 Igreja avançando. A obra do Senhor crescendo. Amém? Sabe querido. Não fique na inércia. Se envolva. Aleluia. Tu está avançando querido. Avança você também. Amém? Vamos aos avisos. Nossa nova programação. Das terças-feiras. Toda primeira terça do mês. Vai ser a terça em família. Ok? Toda segunda terça-feira do mês. Serão as terças de curas e milagres. Amém? Orra. Aleluia. Toda terceira e quarta terça-feira do mês. Vai permanecer sendo as terças de oração. Nós sabemos querido que o Espírito Santo de Deus. O Senhor. Nós não somos religiosos. Ok? A gente não está aqui encaixotando Deus. Dizendo que somente é a terça-feira X. Que é a terça-feira de cura e milagre. Amém? Hoje é noite de cura e milagre. Amanhã é uma segunda-feira de cura e milagre. Amém? Você sabe disso. Você entende isso? Amém? Mas por uma questão de organização. Uma questão de você se preparar. Convidar pessoas. Está aqui a nossa programação. Fique atento com isso. Primeira terça-feira do mês. Terça em família. Amém? Segunda terça do mês. Terça de cura e milagre. Terceira e quarta. Terça-feira do mês. Terça de oração. Amém? Vamos para o próximo? Pois é. Eu quero a sua atenção para isso aqui, amado. Eu gostaria que todos os trabalhadores, líderes e trabalhadores, ficassem em pé. Amém? Todos os líderes e trabalhadores. Você que faz parte de algum departamento, você é um trabalhador. Ah, mas meu departamento é aquele lá. Todos os trabalhadores. Ficam em pé. Ok? Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, mas eu quero falar uma coisa para você. Talvez você não esteja sabendo. Mas, além dos pastores e suas respectivas esposas, somente o corpo diaconal já está escrito nessa programação. Então, eu quero dizer para você que você já deveria estar escrito lá. Porque a conferência, amor e serviço, não é apenas para o corpo diaconal. É para os diáconos e todos os trabalhadores. Amém? Então, hoje você vai ter a oportunidade de estar ali no final procurando o irmão Guto. E, dando o seu nome, eu quero mesmo, querido, que hoje ainda, pode ser a hora que for, Guto, que você me passe um relatório de que os trabalhadores te procuraram e se inscreveram na nossa segunda conferência de diáconos e trabalhadores. Eu quero já te dar uma ideia, querido. Sabe? A ideia que eu quero te dar é o seguinte. Se você não puder ficar durante toda a programação, não deixe de se inscrever, vem e fique o tempo que você pode ficar. Porque, às vezes, porque você não vai poder ficar o dia inteiro, sabe? Eu também tenho a minha vida secular. Hoje eu ainda não posso me dedicar 100% ao ministério, mas a minha hora vai chegar. Ok? Eu trabalho secularmente. Mas, amado, isso não pode ser motivo para eu deixar de vir. Até porque tem muito tempo que está sendo divulgado. E se, porventura, eu não tenho condições de mudar uma escala, me programar melhor, eu vou vir no tempo que eu posso vir, mas eu vou vir. Amém? Tem uma palavra para mim e eu quero receber. Eu quero servir melhor. Você quer servir melhor? Você quer ser um trabalhador em um nível maior de excelência? Amém, querido. Deus é bom pagador. Aleluia, vale a pena. Vale a pena. Todo esmero, meu. Vale a pena eu me esmerar mais. Eu me dedicar mais. Eu não estou pregando, mas vale a pena também eu dar esse aviso dessa forma. Porque quando eu fiquei sabendo que somente o corpo de Econal já estava escrito. Eu falei, então é hoje que eu vou falar um pouquinho mais sobre esse aviso. Eu quero lembrar você que vai ser agora, no próximo sábado, às 18 horas. Próximo sábado, às 18 horas. Se porventura você ainda assim, depois desse aviso, você se vê em alguma dificuldade para estar presente. Eu vou estar aqui hoje. E vou ficar o tempo que for necessário para conversar com você. Pode me procurar. Hoje ainda. Ok? Não tem problema. Se a fila for grande demais. Tem gente que tem reclamado. Mas passou o Vitor. Eu quero te procurar. Mas sempre tem muita gente, querido. Pois é, eu fico até o final. Amém? Eu fico até o final. E quando tem um querendo falar comigo, eu fico. Se você quiser falar comigo, fique também. Amém? Porque eu fico. Amém? Fique também. Não sai ninguém que esteja aqui, que se quiser falar comigo, eu fico. Minha esposa fica com um sorriso no rosto. Ela já está preparada para isso. As crianças, que são três, já estão preparadas para isso. Amém? Amém, querido? Eu também moro em outra cidade. Eu não moro aqui em Vitória. Ok? Então não tem nada que você possa falar que vai ser de frente de mim. Então fique também. Vamos conversar. Vamos falar. O fato é que eu quero você presente. Aqui. Você devia querer também estar presente, viu? Mas eu estou aqui para poder te dar esse empurrãozinho. Amém? Sábado agora, às 18 horas. Aqui na igreja. Nosso amado pastor Jorge Anderson. Meu Deus. Eu tenho certeza, certeza. Que eu vou ser alcançado pelo que ele vai falar. Eu já estou cheio de expectativa, amado. Eu quero servir a Deus de maneira melhor. Todo dia. Todo dia. Eu disputo mesmo, querido. Mas não é com você não. É comigo mesmo. Eu quero ser uma versão melhor minha. Hoje. Melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu quero ser uma versão melhor minha. Eu quero servir melhor. Eu quero. Eu quero. Eu quero ser mais submisso. Eu quero. Sabe? Deus vai me levar lá. Eu estou disposto. Vem então. Vamos para o próximo. Que eu já gastei muito tempo com esse. Ficou claro. Amém. Aleluia. Eu queria chamar aqui à frente a Simone e o Arthur. Bem rapidinho. Amém. Aleluia. Se vocês não conhecem ainda, essa é a Simone e esse é o Arthur. Eles são o casal responsável que o Senhor nos deu a direção para estar agora fazendo o discipulado. O que seria o discipulado? As pessoas que estão chegando na igreja agora, não conhecem como é a doutrina da igreja, não conhecem como é o andamento da igreja. Então, o discipulado, ele vai te servir para esclarecer isso. É uma diretriz do nosso ministério, que todas as igrejas do Verbo da Vida têm o discipulado. É importante para você que está se achegando na igreja. Por quê? Porque você vai saber onde você está entrando. Amém. Então, às vezes você vem e está vindo da igreja, visitando. E aí você tomou a decisão de congregar na nossa igreja. Então, a gente direciona você para o discipulado. O discipulado, ele vai começar um pouquinho antes do culto de domingo. Nós não temos dia da semana disponível para poder fazer o discipulado, porque nós temos várias programações da igreja. Então, ficou instituído que o discipulado vai ser todo domingo às 16h30. Então, se você está entrando na igreja, deseja membrar na igreja, você que se apresentou nos últimos meses, você deve estar participando do discipulado. Amém. Principalmente, você que já está trabalhando. Você chegou na igreja, já, olha, quero trabalhar. E a gente já colocou você para trabalhar. E você ainda não faz o rema. Então, você deve estar fazendo o discipulado. E você que faz o rema também. Nós estamos instruindo. É diferente o discipulado do rema. Apesar de que você vai ter algumas matérias, né? As matérias que o ministério julgou importantes para você estar tendo um pleno conhecimento do que você vai aprender, do que você vai ouvir dentro da igreja. E isso é mais para trazer segurança para você. Porque tem muitas pessoas que vêm aqui, escutam uma palavra, se apaixonam pela palavra, né? E quer membrar. Começa a membrar. E depois fala assim, não, não é isso. Então, é a segurança para você. Que Deus quer que você esteja onde você realmente aceite a doutrina. Onde você realmente viva aquilo. E o discipulado vai ser uma ferramenta para você começar a sua caminhada aqui no Verbo da Vida. Amém? Então, você que se apresentou na igreja, que já foi apresentado. Você que está com o nome para ser apresentado na igreja. A partir de agora, você vai passar por esse discipulado. Então, eu quero que você procure, não só a Simone e o Arthur, mas nós temos as meninas da secretaria. Estou sem óculos, não estou enxergando. Mas a Débora, a Cristiane estava aqui, está sumida daqui. Então, a Débora e a Cristiane e a Cíntia são as nossas secretárias. Acenderam a luz, mas elas não estão aqui mesmo. Não foi? Amém. Então, você pode procurar a secretaria e também você vai receber o contato da secretaria. Falando, olha, nós não estamos vendo o seu nome aqui no discipulado. Porque o discipulado começa dia 10 do 7. A primeira reunião acontece dia 10 do 7. O próximo domingo. E serão oito matérias, oito domingos. Não é isso? Oito matérias. Você já vai estar, assim, dando a certeza do que é o verbo da vida, conhecendo. Porque o que acontece? Quando você faz a opção por ser membro dessa igreja, eu sei que algumas pessoas acham estranho. Que a gente pede para ler as instruções sobre a igreja. Então, eu percebo isso e isso vai te facilitar. A Simone e o Arthur vão estar aptos para poder te falar. E você vai ler em casa, vai poder trazer as dúvidas. E a gente vai estar aqui com todo amor para poder te receber. Amém, amados? É benção para a sua vida. Pode procurar o Arthur e a Simone ou a secretaria. Amém? Sejam todos abençoados. Aleluia. Essa igreja é um sucesso, querido. Esse ministério é um sucesso. Aleluia. Talvez você fique pensando, eu cheguei agora, não tem nada para mim. Eu não posso ir naquilo lá, naquilo outro lá. Pois é. Você que acabou de chegar, tem coisa para você. Amém? Vá logo, corra, faça a sua inscrição, que tem que ser feita. Procure. Vê lá. Mas não deixe de participar. Ao contrário, participe do discipulado. Vamos para o próximo? Ô, Glória! Terceira festa. Essa festa é um sucesso. Vem cá, Tiagão. Essa festa é um sucesso. Amém. Boa noite. Queridos, nossa festa está chegando. Pautam aí cerca de 15 dias para a nossa festa caipira. Vai ser no dia 16, às 18 horas aqui na igreja. E você vai ter a oportunidade de receber uma palavra fantástica. A religiosidade definitivamente não faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Nós rompemos isso, queridos. Amém? Então você está convidado a participar. Teremos dança, comidas típicas e muitas brincadeiras. Mas tem uma regrinha. Você tem que vir a caráter. Você tem que vir a caráter. Não é não, pastor? Tem que vir a caráter. Eu normalmente venho, mas... Mas é a nossa terceira festa. Amém? Amém, queridos? Deus abençoe. Você que já vem normalmente a caráter, vende a 16 também, tá? Glória a Deus. Brincadeira, amado. Mas vamos lá. Essa é a nossa programação. Tira foto. Quando você ver no Facebook, compartilhe. Curta e compartilhe. Bote em grupo de WhatsApp. Faça isso aí e faça a pessoa ficar sabendo. A gente tem o costume na família de fazer isso. Eu pego a programação, printo a tela do celular. E coloco no grupo da família. Os grupos que eu faço parte, eu coloco e já convido todo mundo. Não é, amor? Isso é muito bom. Você pode se pôr em pé. Querido, não vá embora sem abraçar pelo menos 30 mil pessoas. E seja abençoado na prática da palavra. Glória a Deus. Amém? Amém? Amém. Amém? Amém. Legenda Adriana Zanotto